Oi galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai fazer uma partida de sinuca com as meninas ali. Gente, é um vídeo normal, assim, você vai fazer um vídeo aqui jogando sinuca, mas... Vai ser uma coisa diferente, não é? No final, alguém vai ter que pagar um... sei lá, qualquer coisa, é. Quem perder vai ter que pagar o desafio, fazer um desafio. E antes da gente saber começar a jogar, a gente vai ter que fazer as dúplas, né? É. Mano, eu sei jogar. Você sabe jogar, Lud? Não. Ah, não, eu sei bem mais ou menos. É, eu não sei jogar, mas... Enfim, né? Tá, então, vamos escolher as dúplas agora. Como que a gente vai escolher... Tentar, menina. Como que vai ser, Duda? Como vai ser? Sei lá, como pode ser. Cada um aparece só um... Não, joga dois ou um. É, quem sair primeiro pode chegar mais perto. Vem aqui. Vai. Dois ou um. Ah, já foi saindo. Não. É? Agora quem sair vai diário. Dois ou um. Dois ou um. Vai, Lud. Lud, Japa. Vai dar livro. Vai dar um paletinho branco. Vai ganhar, tá ligado? Hoje é coro no... Coro no fonético. Coro no fonético. E quem vai começar a escrever de bola? Não, não sei. Eu não tinha visto errado. Vai vocês primeiro. Deixa a Lud passar o pozinho azul pra dar sorte. Vai, Lud. Pozinho azul da sorte. Tu também já passou, Japa, o pozinho azul? Eu vou passar da sorte também. Eu também quero. Isso. E quem vai chorar? Pra que que é esse pozinho? É giz. É pra... Pra aqui, ó. Pra arrastar bem. Hum, como vocês são... Sinuqueiras. Mas é? Vocês estão muito sinuqueiras? Nós é do bar. Nós estamos assustados. Hum, tá bem. Você é de novo? Mano, esse daí. Vai. Sou eu. Tá, a gente tem que derrubar algumas aí. Se a gente derrubar as pretas, a gente são as pretas e a gente... A gente são. Nós somos as pretas. Nós somos. Primeiro, é... Primeiro tem que derrubar... Tem que derrubar. É. Primeiro tem que derrubar. Vai dar. Vai dar. Não vai dar. Sim, sabe que vocês são ferrados. Se vocês perderem, né? Quem quer fazer... Deixa eu ver. Tem que 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 ver. Imagina, elas que vão ser nós, Céssão. Eita! Uau! As nossas são as brancas. Eu tenho o pengão, Chapa. Vai, nossa. Agora é tudo no último. Não é? Não é. Não é. Ah, mas o... Eita! Estava tão bonito e Dona Isa. Estava tão lindo e ela foi lá e derrubou a grandeza. Tem que derrubar a menor de vocês. Não, é a 9. É a 11? É a 9. Tá, meninas. Mas assim, ó. O que eu sei é que quando a gente joga sinuca, a gente conversa. É. Conta segredo, desabafa. Quem que vai começar? Quem que vai começar a contar o segredo? Porque a gente foi com a Londrina, a gente não sabe o que aconteceu aqui. Você não sabe o que aconteceu aqui, né, Dudu? É. O que que deu? Você não sabe o que você vai morar? É com a Duda. Vai, Duda. Vai, Duda. É as brancas, tá? Vixe. O Iorra com o Fábrico Dudu. É, o Iorra ficou, né? Boa. Tá, agora é a Alice. Gente, eu já feliz mês tempo que vai crescer, né, Elisa? É a preta, não. É a preta. A preta. Não, a preta é a nossa preta. Não vai. Não? Sobe em cima da mesa. A gente vai pra dentro desse aqui, ó. Só pra cima da mesa. É? Então joga esse aqui, ó. Não é roxo, não é bex? Gente, a gente aprendeu a jogar sinuca porque a gente tava na casa da Ana Bruna só jogando sinuca. Aham, a gente só fazia sinuca. Toda hora a gente jogava. E depois quando o fonético veio pra cá também, né? Só queriam ficar aqui embaixo jogando sinuca. e aprenderam. Que viciou a gente pra jogar sinuca. Ui! Quase. Tá trancando. Vai, tá trancando. Fala. É trancando. Vai encostar na nossa. Não, não vai. Vai? Vai encostar? Vai encostar? Não. Senão se perde aí. Ui, como é que fez a mão? Vai, Lud. Nossa! Ó, boa, Lud. Tá escondendo o jogo? Não, deixa a cabalinha. Bate mais aqui no ladinho pra cá. Tá, então vamos conversar. Ô, Duda, já que o canal é seu, é o seu público, a sua galera, eu sei o que eles querem saber da tua vida. Como é que está o coração? Meu coração, ele tá a partir dos namoradinhos. Eu não tenho namoradinhos, você acha que eu não... Desde que ela tá saindo com um misterioso aí, ó. Não, tem falta de um papo, Duda. Hã? Não tem falta de um papo. Fábio, Fábio. Não tem saudade do Fábio? Não. Demorou um pouco pra falar. Demorou, demorou que eu sei. Demorou. Demorou. Então, o negócio tinha acabado e às vezes acaba, às vezes não acaba. Ele terminou? Eu não sei. Que pena que vocês terminaram. Ele foi corno, ele viu? Ele foi corno. Jura? Viu, Fábio? Se tiver que falar do dinheiro, eu não mereço ir corno. É, mas nem vamos falar mais sobre se foi corno ou não. Então, deixa que ele também é um guri querido, né? Maravilhoso. E deixar o passado. Porque ele não se fode, pelo jeito que eu não sei. É. É. Oi, gente, o que é? E eu ainda fui pra Londrina pra comer ser gente nova e ainda quis cacar na Bruna. Quem? O Josinho. Acho que é melhor. Né? Agora sou eu. Vai, agora, Duda. Vai. Bonita. O que é teu tá guardado. Bem guardado. Porque Deus tá vendo. Deu, Jaru. Opa. E tem meus dedos. Claro, não. Claro, eu não me engano. A gente acha que não vai perder? Onde é que tá a Bruna? E aí, Japa? Como foi a Londrina? Que sumiu, né? Que se delega. É, a Japa dela se perdeu. Ah, deixa a Japa. Eu ia ficar quietinha. A japonesa é quietinha. Olha, eu tô ligada lá, sabe? Eu queria ficar quietinha, mas eu sei que a Japa sumiu da festa do Vitor. Eu tô sabendo tudo que a Japa fez. Ela sumiu. Todo o rolezinho dela. Não, só disse que você pegou alguém ou não? Ah, agora ela disse. E eu vou te dizer uma coisa, Duda. Ela pegou um gato. Muito gato, muito querido. Eu não sei. Eu conheci. Eu também. E ele pediu autorização pra mim. Sério? Sim. Sério? Sim. Gente, agora... Se lascou. Se lascou. Ih! Vai, vamos lá. Ah, gente, mas estão aprendendo, né? Tá legal. Azar no jogo, sorte no amor. Ah, não sei. Não, acho que é azar nos dois. Não, senhora. Não, calma que a tia já tá sabendo. É, mas a tia sabe. A tia sabe coisa que vocês nem sonham. Ó, 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 ó. Hum, sei não, hein, tia. Vai por mim. Tu sabe? Tu sempre foi por mim. Sei. Que a tia tá guardado. Que a tia tá guardado. Que a tia tá guardado. Né, Lúdia? Que a tia tá guardado. Amém, né? Amém. Vai, Lúdia. Ah, se tivesse outro também, ela não quer mais. Oi? Se tivesse outro também, ela não quer mais. Gente, do céu, eu vou mostrar pra galera como é que tá o tempo lá fora. Gente, esse tempo tá aqui, assim, ó, há tanto tempo já. É uma neblina, é um tempo feio. Até que ali não dá pra ver, mas olha, só a acerração. E a gente tava lá, Lúdia, reclamando do calor, mas a gente queria que tivesse calor. Agora é já. É. Mano, mas é que lá é muito calor, gente. É muito calor. Ah, mas o pessoal já... Não, mas o verão aqui vai ser, gente, meu, vocês não tá ligado o que eu vou fazer. Né? Não, 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 não. Quase. Não vai fazer nada, né? Porque minhas amigas são casadas. Ah, vai fazer daquele jeitinho. Vai saber se tu vai tá casada até lá, hein? Não, eu não caso. Não, né, Dudan? Não. Até porque tu e o Jorge tem uma... É, o Jorge tá louco. Deus o livro. Vai ter que namorar escondido o Jorge? É, tá brincando que fala. Ah, você se ferrou? Ah, não, dá pra ir com o Fláviozinho. Na rocha, que é a rocha. É eu? É. Tá cheio, só quero. Tá brincando, tá bom. Eu só quero. Ah, tá. Então vai essa coxinha. Sua primeira vez jogando, não é o Lúdia? Não. Ah, tá, ok. Isso não é ruim. Quase. Não acertou, mas não acertei nenhuma ainda. O que que ia ser? Eu acertei. Ah, então só... Acertou a verdinha, depois a branquinha. É. Mas acertou, né? Sei lá, nas cinco lá. É. E aí a gente fica com o seu hidrata, né? E aí a gente para de falar. Pois é. Se fosse um pouquinho mais forte. Contem aí o que a galera quer saber. Duda, lembra os comentários dos últimos vídeos? O que que eles perguntavam? Verdade, né? O último vídeo foi eu testando se o Joseline era filme e ele deixou ela tirar a blusa dele. Sabia? Não, a Jéssica tirou a blusa dele. Uhum. Eu vi o vídeo. Você viu o vídeo? Eu vi. Seis homens não é de confiar, né? É, mas não foi nada na maldade ali. O que você acha da gente jogar um pouco? Aí quando alguém perder aqui, não bate... Uhum. Não, acertou. Vai, continue. Acertou e eu não gravei isso. E é verde. Bola verde, número 14. Muito bem, Lud. Quando a gente estiver quase começando aqui, quase terminando... Caralho! Lud. Uau. Olha que a barragem gravada e não começou a representar, né? É, eu acho que você está enganando as gurias. Eu acho que tu é baita jogadora de... É. Sinuca. Sinuqueira. Que número? É tu, Matinho? Enfim, gente, quando a gente vai lá aqui, quase as bolas saem daqui, porque tem um monte de bola nossa, eu volto com vocês, porque a gente vai ganhar. É isso aí, beijos. Gente, a gente está perdendo. A dela só falta uma... A preta. A preta e a gente falta duas. Acho que a gente vai ter que pagar um... Ah... Um batom. A gente vai ter que pagar um riquinho, eu acho. E se vocês baterem da preta, vocês perdem na hora. É, não pode encostar. Não pode encostar na bola. Eita! A gente vai ter que pagar uma delas. A gente não pode encostar na bola. A gente vai ter que pagar uma delas. Eu já sei nem que vocês vão fazer. Eu já sei da hora. Você vai mandar eu fazer uma delas. Você vai querer me fazer uma delas. Você vai querer me fazer uma delas. Não, é as duas. As duas tem que pagar, porque essa é eu. É a não. Essa é a não. Ah, é a não. Ah, é a não. Ah, é a não. Né, Duda? Nada a ver? Vocês duas? Não sei se vocês vão tentar. Agora é a preta. Agora é eu. Vou acertar. Não, é a não. Eu pego. Vai, vai para o Duda. Ó, para vocês. Vai, gente. Não, foi tirada a boca. Já vai no setinho. Eu vou mais ser para vocês. Boa. Ai. Ui. Quase. Mas que mês que vocês ganham aqui. Sacara de vocês aí. Nossa, tem de barba. Vamos derrubar. Nossa. Vai derrubar. Roda que é assim. Nossa, agora vão ganhar. Agora vão ganhar? Será que? Aham. Acho que vai inverter o desafio. Nossa, eu vou perder. Eu não estou ganhando. Nossa. Acabou-se. E agora? As vencedoras. Levantem as mãos. Aí. Sai de trás. Vai ser jovem. É, é, é. Aí tem que ser jovem. Ah, 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 ah. Ganharam as meninas. A filma e a filma vai passar de baixo da mesa. A gente já vai ser filma. Vai. Então vai passar de baixo da mesa. Então vai. Passa de baixo da mesa. E vai ter que colocar no Insta que é patinho da Japa e da Luz Arribas. Vai ter que falar que é patinho da Japa e da Luz Arribas. Eu não fiz o meu desafio. Não. Não. Tá, depois eu posto. E você. Ah. É. Sopatinho delas. É. Amanhã. Amanhã. Eu vou mostrar. Eu não desafio. Que esse vai ter que ser feito. Ah. Você vai ter que ligar pro Papo. Não, vocês estão... Não. Você tem que falar que tá com saudade que a gente ia voltar com ele. Tá louca? Não, para. Não é louca. Ele não vai me atender. Ele não quer Papo comigo. Tá parecendo tua alma a unha. Não, porque ele tá falando com você. Ele já tá solteiro de novo. Então vai lá. Pega o seu celular. Mano, ele não vai me atender. Quer ver se ele não me atender? Eu vou ter que mandar mensagem dele? Não, aí tu vai postar a story. Falou que eu amo ele? Sim. Falou que ela própria... Falou que ela própria. Ela própria quer dizer que eu amo ele, né? Calma aí, você não pode ver as mensagens. E elas roubaram, tá, gente? Só por isso que elas ganharam, né, Duda? Elas estavam abaixando um monte de bolas. A gente tava olhando esse lado e elas abaixavam as bolas. Tá, né? Tá, deixa eu achar o Flávio e o Victor aqui. Estou ligando. Vai aparecer o número? Não. Ele não vai me atender, gente. Ai, tá chamando. Tá chamando. Indisponível, ele liga de novo. Não, mas é porque ele tem personagem disponível. Não, eu vou mandar mensagem, então. Ele tá gravando e depois eu vou mandar. Eu acho que ele tá gravando. Ah, é verdade. Eu não posso mandar mensagem? Ele vai ver depois. Pode ser. Pode ser o áudio. Áudio. Sem escrever, tem que ser o áudio. É. Tá, falando o que? Estamos sinceros. Pode dizer. Oi, Fábio, tudo bem? Eu vi que você terminou. Eu tô com uma baita saudade de você. Quer ver se a gente pode se encontrar. Claro. Claro, só isso, Duda. Vai, velho. Ai, tá, vai. Oi, Fábio, tudo bem? Oi, Fábio. Eu descobri que você terminou, que você tá solteirão aí na pista. Batei uma saudade de você, que a gente se encontrar, conversar. Faz tempo que a gente não se vê, né? Ah! É pronta. Mandou mesmo, tá? Foi, ó. Foi isso. Tá pronto. Você vai postar. Não, é, pode postar agora. Que ela é patinha. Mas se eu vou postar, é porque ela não tem o... Não tem Instagram? Não, aqui no Instagram tá bugado. Ah! Então tá, né, gente? Juro. Tá, foi isso. Depois eu vou postar. Juro. Eu vou lá olhar. Meu, cara, que medo. É. Imagina ele me dar um fora. Mas eu já dei. Mas mais tempo, eu não recebi nada. Porque tu perdeu. Porque tu perdeu, quem ganhou? Eu fui morto. Você acabou de perder. Mas daí eu tinha me desenvolvido. Eu tô dura. Eu posso pensar embaixo da mesa. Tá bom, é isso então, gente. Mandei mensagem pro Fábio. E vocês não vão ver, porque eu não vou... Quando acabar o vídeo, eu já vou apagar. Não vai, não. Não vai, não. Não pode. Não pode. Senão o desafio não foi completo. Ele tem que visualizar. E beijo, tchau e te amo.